Música Nesta terça-feira foi realizada mais uma etapa do oitavo circuito de leituras. Desta vez a Escola Municipal Ipiranga recebeu com muita animação os alunos da Escola Municipal Professora Maria Aparecida Sarmento. Teve livros, brincadeiras, música e apresentações teatrais. Com destaque para a história da Chapeuzinho Vermelho e a famosa Dança das Caveiras. As ruas, todas as caveiras, saem as ruas, moram. Nós participamos de todo o circuito de leitura que teve a ser hoje, a Escola Maria Aparecida Sarmento. E para nós não é sacrifício nenhum, é um prazer. Por quê? A ação da alegria, o movimento da com o corpo, a dança, o cantar, a memória, isso faz parte do repertório dos nossos alunos. E essa música tem a ver, porque é a música da cadeira que nós apresentamos agora, tem a ver porque ela fala de horário, ela fala de movimentação, e ela fala com alegria do processo educacional. A gente tem que introduzir a questão da medida de tempo com eles. Então assim, para nós é um prazer enorme a questão do circuito de leitura. A ação faz parte do projeto Literatudo, desenvolvido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora, que busca incentivar a leitura e o intercâmbio cultural entre as escolas através da leitura em todas as suas formas. O objetivo é divulgar a produção literária cotidiana que acontece ao longo do ano nas escolas, valorizando o desenvolvimento cultural continuado na educação. Mais de 30 escolas se visitarão este ano, divulgando sua produção artística e promovendo a interação entre os alunos e as comunidades do entorno. É a importância da aprendizagem que eles têm com o diferente. Sair da sua escola e ter contato com pessoas diferentes de outro bairro e ficar junto, compartilhando esse espaço é algo que é um bom exercício de cidadania, dessa convivência com o outro, de apresentar o seu próprio trabalho e de assistir o trabalho do outro. Então, além dessa questão da aprendizagem, de novas ideias, de novas... o contato com outras obras, com outras formas de expressão, e também, muito interessante, a forma como a escola se prepara para receber. E isso é muito bonito também, né? Esse exercício de ser anfitrião, de receber bem, e o que visita, de se comportar bem na casa do outro, né? Então, essa convivência, eu penso que é um dos pontos fortes desse projeto. Os eventos estão programados ao longo da semana, até esta sexta-feira. Para outras informações, acesse o site da Prefeitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho